E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma etapa aqui do nosso World Tour. Hoje nós estamos aqui em Kansas City, que foi a última etapa que a gente fez. E o nosso destino de hoje será para Denver, no Colorado, ainda nos Estados Unidos. E temos uma surpresa, nós estamos com o X-Plane 11. Vou mostrar aqui para vocês, estamos aqui com o nosso X-Plane 11 em mãos para continuar o nosso World Tour. E se tudo der certo, a gente vai até o fim, vamos começar a usar ele daqui em diante. Ele está em uma versão beta ainda, eu estou com a versão completa, mas pode ocorrer alguns bugs, algumas coisas aí. Algumas aeronaves não funcionam direito ainda nele. Eu estou aqui com o A330, que é o único que está funcionando ainda legal. Eles deram uma ajeitada nele para funcionar com o X-Plane 11. O A320 ainda não mexeram, eles devem estar trabalhando nisso para adaptar ele para o X-Plane 11. Esse A330 ainda tem uns bugs, ele também é a versão beta para o X-Plane 11. Então ele tem alguns errinhos aí, pelo que eu fiquei sabendo, que pode estar atrapalhando a volta e meia no voo, mas dá para voar tranquilo. Vamos fazer o primeiro voo com ele aqui, já que são aeroportos grandes, então dá para a gente fazer o voo com essa aeronave aqui de boa, beleza? Tem também o 777 da Hanses, que também já está atualizado para o X-Plane 11, e eu dei uma testada antes, está funcionando bem. Vou fazer um voo com ele ainda, fique tranquilos, talvez o próximo World Tour a gente faça com o 777. Diferente do A330 da Jardesigner, o 777 atualizou para o X-Plane 11 sem taxa nenhuma, sem cobrar nada, os caras fizeram super de boa, atualizaram ele para o X-Plane 11. Já o A330 e o A320, eles estão cobrando novamente o valor de compra para a aeronave funcionar no X-Plane 11. O A330 eu paguei uma taxa um pouco reduzida, 19 dólares, para habilitar ele, eu só recebo uma nova serial que habilita ele no X-Plane 11. Já o A320, não sei se vai funcionar assim ainda, não falaram nada sobre isso, espero que tenha esse desconto, que vai ser melhor, dar um descontinho no bolso da gente aí, beleza? Vamos lá, vamos lá com o X-Plane 11, tem alguns detalhes aqui, já instalei o Aeroporto Navigator, nem testei para ver se funciona, funciona, está funcionando, show de bola. Instalei o SkyMax, que também precisa, né? E o Phyton Interface, o X-VAP também, para poder conectar online, papel e val, né? E vamos lá, vamos para esse nosso primeiro voo aí. Antes de tudo, quero agradecer aí ao Carlos, um abraço aí, Carlos, valeu pelo presente aí, de coração mesmo. E vamos lá, vamos com o nosso voo aí, e vamos ver o que a gente acha desse novo X-Plane aí, o X-Plane 11, versão completa agora aqui no canal X-Plane Brasil. Vamos lá! O X-Plane 14, we're out of 3.5, 90, 10,000, on a heading of 170. . . . . . . . 5,000, sr. 2,000 5,000, sr. 2,000 2,000, sr. 3,000, sr. 4162, sr. 4162 8,000, sr. 4162 E3, sr. 2,000, sr. 4162 1-3-0, 5-3-0-8 2-0-8-0-9-1 Starting engine 1 Southwest 2-7, 2-3-2-Napolim, resume the lake state to place Lake state, Southwest 2-7 Starting engine 2 Southwest 2-8-Whiskey-Whiskey, fly heading 0-7-0 Heading 0-7-0, 8-8-8-Whiskey-Whiskey Tower, Nova 4162, inbound, 1-9-1 Nova 4162, International Tower, Nova 4162, cleared to land 1-9-1, cleared to land, Nova 4162 Tower, Allegiant 764, 1-9-0-L Allegiant 764, in actual tower, runway 1-0-L, cleared to land 1-9-0-L, cleared to land, Allegiant 764 Ground SMSG Ground map, had to get back Ok, vamos lá, vamos lá no TENCO CONDECRONHOS, ONBOY 3242 Ok Ok E aí, você tem que ter o edificio de 0034? Sim, vamos ver, ok E aí, você pode ser aérebro, e aí, não há ninguém no time, mas você pode ser aérebro por 29? Sim, vamos ver, ok Ok TAL 20.15.13, International desire one on the right flyer, no heading clear for takeoff. Power set. 100 knots. Were 32.46, Bravo 82. V1. Rotate. I'm not sure where that's at. Okay, that's what I'm looking for. Proceed Echo Kilo to 8.82. You got ice like summer sky. If you're smart, could kill or die. And now it starts to rain, so let's enjoy it. I can't believe that this is real. And the way you make me feel. You make me want to sing, and so I do. So if you want, I'll be right there. Anything you want for you, my sweetheart. I'll be by your side, and when I do, get to see your smile. I'm up in the clouds, and now we're all apart. It will take a little longer to get you off my mind tonight. You keep telling me you're shy. If smart could kill or die. There's no need to rush. If something is meant to be. I really felt for you and I. I want you to be mine. Cause you make me want to sing, and so I do. So if you want, I'll be right there Anything you want for you, my sweetheart I'll be by your side And when I do get to see your smile I'm up in the clouds and now we're apart It will take a little longer to get you off my mind tonight When the sky is clouding, we just climb right in You are all I want, more than everything Feels just like I'm flying When I'm here with you I was standing waiting, waiting just for you So if you want, I'll be right there O que é isso? Minimum, 10, retard Ground spoilers, the cell, approach phase activated, go around altitude set Reverse green Grass, at least in the, uh, paragraph RC, 42 Reverse green Reverse green 70 knots 4,000 4,000 737 Ok 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 5,000 Tem um estranho sol aqui na cabine e lá fora tudo escuro, cara, olha ali, autos nevoeiro mas um baita solão na cabine, vai entender né, deve ser uns bugzinhos aí que ainda tá pra ser consertado, vamos lá, vamos taxar pro portão aqui Tem um estranho sol aqui na cabine e lá fora tudo escuro. . 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 Ok. Fora 162. Fora 162. Fora 162. I'll get you to 25, now. 25. 35. 3,000, 30,000. It's down to... Um, para 13,000. Ok, got it. 250 knots and 13,000, United 255. Fora 162. 1444, no problem. In England, experience moderate turbulence between 17,000 and 15,000. 1444, thanks. Beleza, pessoal. Chegamos ao fim do voo. É, o voo em si foi tranquilo, decolagem de boa. A aeronave se comportou daquele jeito que ela sempre se comporta. Aquele bambizinho padrão aqui nos botões, né? Eles ainda não arrumaram. O resto foi de boa. É... Teve um probleminha na hora do do pouso ali, com o reverso, mas foi por causa da configuração do joystick. Que ainda não está configurado devidamente. Mas mesmo assim, eu vou montar esse voo como uma etapa de ordem, beleza? Já no X-Plane 11. Deu tudo certo. Pousou. Chegamos no portão. Então, tá show de bola. É... A princípio, o X-Plane 11. Tem uns detalhes massa ali. Gostei. É... Ainda vou ter mais voos pra fazer pra poder ver melhor. Eu vi as nuvens. O padrão deles é meio ruimzinha. Tanto é que eu já instalei o... o... Skymax, né? Então... Deu uma melhorada ali nas nuvens. Tava bem coberto... No céu, né? Então, não deu pra ver muito detalhe... De terra e tal, né? Pra gente ter uma noção como é que ficava... Olhando de... Do... De cima, né? A terra e tal. Mas... No geral, assim... O FPS deu uma queda. Mas não caiu muito. Em torno de uns... 4 FPS... 5 FPS... Ele caiu. Mas, mesmo assim, vamos lá. Vamos ajeitando. Eu vou continuar configurando aqui de... É... Mexendo nele. Pra chegar... Ficar no ponto seco. Pra gente poder voar. Que boa. Beleza? Eu vou tá fazendo uns tutoriais aí também. É... Sobre... Algumas configurações. O que tem de novo aí no X-Plane 10. Que agora com a versão completa... É... Eu posso ter acesso a tudo... O que tem de novo nele. E lembrando que é uma versão beta. Então ainda tem muito pra melhorar aí nessa versão. Beleza? Até depois da versão final. Sempre vai ter autorização. Que vai continuar melhorando bastante. Beleza? Então é isso aí. Dê um joinha. Já deixa o joinha aí no vídeo. Quem... Quem curtiu aí. Se inscreva lá no... No canal. Se inscreva aí no canal quem não se inscreveu ainda. Curte a página lá no Facebook. No Instagram também. A gente posta umas fotos legais lá. Fica ligado aí. Um abraço pra todo mundo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.